e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios. Do senhor Clédor Vino Bellini, diretor-presidente da CEMIG, em resposta ao requerimento de número 4.932, barra 2019, por meio do qual esta comissão solicitou informações sobre o desenvolvimento de plano estratégico de identificação de cenários e alternativas para a manutenção das concessões das urnas hidrelétricas que estão sob perspectiva de vencimento nos próximos anos. Do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, em resposta ao requerimento de número 4.794, barra 2015, por do qual esta comissão enviou à Copanor pedido de providências pela revisão dos objetivos da entidade para garantir o atendimento das comunidades com menos de 200 habitantes. da senhora Daniela Diniz Farias, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em resposta ao requerimento de número 4.058, barra 2019, por meio do qual esta comissão solicitou informações técnicas sobre as obras emergenciais realizadas pela mineradora Vale S.A. nos municípios de Barão de Cocais e Brumadinho, e também sobre as obras realizadas em Macacos no município de Nova Lima. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições. Projeto de lei nº 754, barra 2015, no primeiro turno, relator o deputado João Vitor Xavier, e projeto de lei nº 814, barra 2015, no primeiro turno, relator deputado Ulisses Gomes. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Vossa Excelência leu aí a resposta do então presidente Claudio Devino Bellini ao questionamento feito da comissão a respeito das providências a serem tomadas para evitar as perdas das geradoras da CEMIG. Eu gostaria de ter acesso a essa resposta. Foi anunciado aí, pelo que eu entendi. Ele respondeu. Bom, é... É esse aqui. Sr. Bellini, diretor-presidente da CEMIG, em resposta ao requerimento de nº 4.932, barra 2019. É esse? Então será encaminhado para a assessoria de Vossa Excelência. Muito obrigado. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de nº 4.176, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que seja acelerada a implantação da rede de energia elétrica no bairro Glória, em Uberlândia. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Para discutir, requerimento. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de nº 4.227, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que seja viabilizado o fornecimento de energia elétrica nos bairros Glória, Santa Clara, Fidel Castro, Morada Nova e demais ocupações no município de Uberlândia. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de nº 4.038, barra 2019, requer que seja encaminhado à CEMIG, pedido de providências para a implantação de placas fotovoltaicas para o fornecimento de energia elétrica nos postos artesianos do Estado que estão parados por falta de energia. Autor, comissão extraordinária das energias renováveis e dos recursos hídricos. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Posteriormente, faria até declaração de voto sobre isso. Aprovado. Pode seguir a pauta, eu faço o final. Requerimento de nº 4.309, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para que se proceda à reclassificação de poços artesianos de uso insignificante de 14 mil litros por dia para 30 mil litros por dia, para que revise os valores das taxas cobradas para revalidar, autorizar e emitir novas autorgas de poços artesianos, para que amplie o prazo de validade das autorgas para 10 anos e para que simplifique o processo de outorgas de poços artesianos, autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de nº 4.310, barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências com vistas à criação de um programa de governo específico para a implementação de placas fotovoltaicas em todas as escolas estaduais, santas casas e hospitais, incluindo os filantrópicos. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Nessa também farei declaração de voto. Requerimento de nº 4.311, barra 2019, requer que seja encaminhado ao presidente da CEMIG pedido de providências para que o investimento de R$ 6,2 bilhões em distribuição de energia no Estado, anunciado em audiência pública nesta Casa, dos quais 34% são previstos para o norte de Minas, se inicie nessa região, que é a mais carente em redes de distribuição no Estado, e para que sejam enviados esforços com vistas à criação de uma força-tarefa para atender com agilidade a grande demanda da referida região. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes de passarmos à terceira fase, eu quero passar a palavra ao deputado Virgílio Guimarães para a declaração de voto. Senhor presidente, fiquei extraordinariamente surpreso que não tinha conhecimento dessa discussão feita lá na Comissão das Energias Renováveis, mas extremamente satisfeito com esse requerimento. Tive a oportunidade, inclusive, já na elaboração do orçamento, antes da elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias e depois do orçamento anual 2020, para alocar recursos no IDN, que cuida exatamente daquela região, do semiárido mineiro, a questão dos postos artesianos. É uma solução maravilhosa e que realmente vem resolver o problema lá. E fiquei mais feliz ainda de ver o das escolas. Eu vi um programa que está sendo lançado pelo governo federal, inclusive eu tentei também na área do orçamento, buscar recursos para isso. Eu acho que seria uma contribuição maravilhosa, porque são kits, se não me engano, de 20 mil reais que custa cada um. Eu não me lembro bem, acho que 20 mil reais que soluciona o problema da escola. Então, a escola hoje paga com o dinheiro da caixa escolar. Tem uns que pagam mil, dois mil reais por mês de energia elétrica e a distribuição para as nossas escolas de periferia, as escolas mais pobres. Seria um programa muito interessante. É claro que também, sem menosprezar o restante, eu queria só me somar e chamar a atenção para a importância desses dois programas e para dar a notícia que um deles nós já contemplamos no orçamento 2020. E o IDN já poderá desenvolver um programa de atendimento aos postos artesianos. Claro que depois esse programa poderia ser aumentado, mas ele já foi lembrado, já está em condições de andar. Não sei a quantas andas lá. Claro que vão ter que licitar, fazer um, não sei, uma ata, não sei exatamente qual seria o procedimento, mas existem alguns recursos orçamentários até de algum porte para que isso seja iniciado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia para debater o baixo nível de água da represa de Furnas. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão nº 6.447, barra 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre o esvaziamento repentino e significativo da barragem de Furnas. Autor, deputado Carlos Pimenta. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão nº 6.224, barra 2020, de autoria do deputado João Vitor Xavier, deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a implementação da Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a política estadual de segurança de barragens. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão nº 6.214, barra 2019, também de autoria do deputado João Vitor Xavier, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a pedido de informações sobre a segurança da barragem da Nexa Resulcers SA, situada em Três Marias. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento de comissão, ainda sem número de autoria do deputado Ulisses Gomes, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, pedido de informações sobre o resultado da perícia técnica especializada, contratada pela Comipa para a reconstituição das minas de nióbio de Araxá, de forma a identificar tecnicamente o volume explorado em cada mina através dos anos e assim comprovar ou não as suspeitas de irregularidades na lavra não paritária do nióbio. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Vamos suspender, então, a reunião por alguns minutos. Muito obrigado. ... ao presidente desta Casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico relativo ao ano de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme relação a seguir. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento ainda sem número. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, os deputados que este subscrevem, requerem à vossa excelência que sejam informados ao presidente desta Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável relativa ao ano de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme relação a seguir. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos. e uma boa tarde a todos. Obrigado.